Eu nem vou... Eu! Olhei! Fala galera, beleza? A Law aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser uma parada um pouco diferente. Talvez eu tenha achado um novo método de aumentar as suas chances pra você conseguir o seu Cavaleiro de Ouro. Exatamente. Mas obviamente, se você for novo aqui no canal, cara, se inscreve pra você vir fazer parte dessa família. Tem vídeos todos os dias aqui. Tem o meu canal secundário também, que é focado em Sentency Awakening, então eu tenho certeza que você vai gostar. Eu mostro a minha evolução da minha conta lá, entende? Mas sem enrolação, vamos lá gente, é o seguinte. Ontem eu fiz uma livezinha, como sempre. Todos os dias aí eu faço e tals, né? E na live de ontem o tema dela foi eu upando uma nova conta, só que começando com o Shura. Por quê? Porque a minha conta principal eu peguei três vezes o Afrodite. E eu fiquei tipo, cara, eu não vou mais jogar nessa conta aqui, cara. Eu peguei o personagem três vezes. Deve estar bugado, não sei, entendeu? Então eu comecei uma nova conta. Beleza, começamos a upar e tals. Foi muito divertido trocar ideia com a galera e tals. E chegou um momento ali, cara, que eu tinha três gemas avançadas. E eu tinha cerca de 700 diamantes, tá ligado? E é óbvio que eu sei que se você juntar mil diamantes e comprar o packzinho na loja, você ganha um extra. E tipo, eu tava na live, né, cara? E pra entreter a galera, eu acabei comprando algumas gemas avançadas, cara. E tipo assim, gente, eu comecei a conta com Shura. Essa conta aqui é de He-Hou, tá? Eu peguei uns diamantes aí tem um tempo atrás. E consegui pegar meu primeiro cavaleiro, que foi o Shura. E simplesmente, eu fiz uma paradinha na live de ontem, que foi o seguinte, galera. Eu comprei, né, as gemas avançadas, né, e tals. E, cara, com certeza vocês já devem ter visto esse vídeo do Kazuki mostrando onde você tem que focar e tals, que pode aumentar a sua sorte, não sei o quê. E eu sempre joguei dessa maneira, tá ligado? Eu via a minha sorte do lado, via qual era a frase e procurava a constelação, a numeraçãozinha certinha que eu tinha que focar. Mas dessa vez, não. Tipo assim, as primeiras nove, se eu não me engano, eu gastei dessa forma, tá ligado? Ia lá, se eu não me engano, era escorpião 2816. Fui lá, escorpião 2816, não sei o quê. Aí, cara, tava chegando no final, eu falei, cara, eu falei assim pra galera da live, gente, não é possível, cara, não vai vir realmente. Tô gastando gema à toa, não sei o quê. E eu também, obviamente, queria muito o Saga, o Ayori e tals, né. E eu, galera, e se a gente for pro ponto zero da constelação? Porque antes disso, um inscrito, ele tinha falado pra eu pegar uma, tipo assim, era uma constelação que ficava aqui embaixo, que era o Camaleão, tá ligado? Ele falou assim, lá, ó, joga no Camaleão, que eu tive mais sorte e consegui meu Cavaleiro de Ouro lá. E eu, caraca, gente, o meu nome pediu pra eu jogar no Camaleão, o Camaleão fica aqui embaixo, tá ligado? E eu, galera, e se eu for pro ponto zero da invocação? Aí eu abri aqui, né, e tentei vir, tipo assim, o 90 é o início de tudo, ó. Tipo assim, você tem a invocação que é o ponto máximo, tá ligado? Que se eu não me engano aqui, ó, 90, 0, 0 pra cima. Só que se você puxar totalmente pra baixo, você vai ter uma hora aqui que você vai chegar em 90, e você vai pegar aqui, ó, 23, ó, tipo assim, 0, 0, tá ligado? E, moleque, eu juro, eu fiquei uns 5 minutos, uns 10 minutos sem exagero, cara, tentando jogar isso aqui no 0, 0, tá ligado, ó? Porque, tipo assim, o 90 é rapidinho, é só você puxar totalmente pra baixo. Mas o 0, 0 é quase impossível, meu parceiro, é quase impossível. Eu me concentrei, tá ligado? Eu me concentrei aqui na cadeira. Eu até, teve uma hora que eu até parei de falar no chat, entende? E, cara, tentei colocar essa parada aqui da invocação no 0, ó. Vocês podem ver que é muito osso de colocar, ó. Ó, ó, vocês viram? 23 e 59. Tem que ser 0, 0, tudo 0, 0, entendeu? E, cara, é um bagulho totalmente ridículo. E eu fico pensando, se pelo PC é difícil, imagina por quem joga no celular. É impossível. Mas tá, concentrei aqui na parada, tá ligado? E, consegui colocar. Todo mundo, caraca, ela, conseguiu, não sei o quê. Eu até tirei uma print, eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhadinha. E, cara, na última gema que eu soltei, nos 90, 0, 0, 0, 0, tudo 0 aqui, ó. Moleque, veio um cavaleiro de ouro. Eu vou botar o clipe aqui pra vocês agora, pra vocês terem uma noção. Aí eu vou lá e clico sem querer. Vem, moleque. Gente, cara, não, na moral. Eu mereço um personagem só por ter conseguido colocar nisso aqui, cara. É tipo assim, é o ponto... Eu nem vou... Eu olhei! Clipa, clipa, clipa. Eu, na hora, assim, na live, eu falei, gente, eu tenho que ganhar um cavaleiro de ouro só pelo sacrifício que eu fiz de colocar isso aqui no 0, 0. Tá ligado? Olha, olha. Cara, só mais um aqui, eu conseguia de novo. Eu tenho mais uma gema. Ai, meu Deus, vamos tentar rapidinho, ó. Olha, passa direto, cara. Aí, é quase impossível colocar isso aqui no 0, 0. Tá ligado? E vocês viram aí que quando eu coloquei e soltei a minha última gema que eu tinha, cara, eu peguei o cavaleiro de ouro. Eu peguei o camus. E, cara, eu, tipo assim, eu tinha começado a conta no dia. Tá ligado? Obviamente, eu tinha criado ela já tinha um tempo de re-roll. Mas eu só peguei o Shura na conta e esqueci dela, entendeu? Eu comecei a ocupar a minha principal e tal. Então ela ficou parada. Cara, no dia que eu começo a jogar e abro mais 10 invocações, eu pego o cavaleiro de ouro. Então, gente, tipo assim, eu sempre fui um pouco cético em relação a essa parada de constelação aqui, de você ter que colocar num bagulho específico, não sei o quê. Obviamente, se tem essa parada aqui no jogo, é pra fazer alguma coisa, entendeu? Serra pra alguma coisa. Mas eu sempre fui cético, tipo, ah, cara, isso aqui não vai funcionar. Mas, cara, depois de ontem, de eu ter colocado no 0-0 e na minha última invocação ter pego a parada, eu agora acredito. Então a minha dica pra vocês é o quê? Coloquem 90 graus, tá ligado? Menos 90 graus e tentem puxar aqui pro 0, cara. É um bagulho que é ridiculamente difícil de você conseguir. Ó, cara, o bagulho estranho é que, tipo assim, no 23 e 59, você consegue pegar. Ou nesse próximo aqui, ó, tipo assim, 10, 2, tá ligado? Você consegue pegar tranquilo. Mas o 0-0 não. E teve uma parada que aconteceu, que foi muito estranha, depois que eu terminei a live, e aconteceu uma parada muito estranha, cara. Depois que eu terminei a minha live, né, eu fui gastar mais uns, tá ligado? Porque eu tinha ganhado mais dois diamantezinhos. E eu puxei pra 0-0. Cara, sem caô. Quando eu botei no 0-0, essa parada aqui, ó, certinha no 0-0 de novo, a Atena apareceu aqui e puxou meu bagulho lá pra cima, tá ligado? Todo... Eu, mas eu fiquei puto, cara. Porque, cara, eu juro, eu tinha ficado uns 5, uns 10 minutos tranquilo ali, tentando botar o bagulho. Quando eu consigo, aparece a cocuda da Atena aqui no meio, cara, e tira meu bagulho lá pra cima, tá ligado? Eu, não, não, cara. Por quê? Então, gente, se tem alguma mandinga aqui, eu não sei, mas que pra mim funcionou, funcionou, entendeu? Então, tipo assim, toda técnica nova, assim, é bem-vinda. Testem aí, coloquem no menos 90 graus, 0-0. Testem também lá pra cima, ó. Tentem colocar lá pra cima também, tá ligado? No 90 graus, 0-0. Porque pode funcionar, cara. Comigo foi na minha primeira gema que eu gastei ali, veio o meu cavaleiro de ouro, entendeu? E tipo assim, cara, pra uma conta, no início, assim, ter dois cavaleiros de ouro, ó, vou até mostrar pra vocês, ó, eu tenho dois cavaleiros de ouro, cara. Eu tenho dois cavaleiros de ouro. Então, tipo assim, pra uma conta no início, ter dois cavaleiros. Então, galera, ao final do vídeo aqui, Lau, se bagulho funciona, cara, se funciona, eu não sei. Mas que eu peguei o cavaleiro de ouro, eu peguei, entendeu? Então, toda mandiga, como eu disse, é bem-vinda. Então, tentem aí, se funcionar, voltem aqui no vídeo, coloquem um comentário lá, eu não sei o que, consegui. Porque, cara, é muito impossível você colocar aquilo ali no 0-0, tá ligado? Mas se você conseguir e vir o cavaleiro de ouro, manda um comentáriozinho aqui avisando, cara, porque eu quero muito saber se isso aqui foi pura cagada ou se realmente tem um bagulho aí nessa parada aí, hein? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você curtiu, cara, não esquece de compartilhar com seus amigos, porque, cara, é como eu disse, toda parada diferenciada, assim, é bem-vinda, entendeu? Vai que é isso, tá ligado? Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, assistir os outros vídeos de Sensei Awakening também. Como eu disse, eu tenho um canal secundário focado nesse jogo, então, se você quiser passar lá, você vai ser muito bem-vindo. E é isso aí, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Tamo junto. Valeu, falou e é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.